Oi Miguel. Olá, boa noite Beto. Boa noite, como é que você está? Tudo bem? Tudo certo. Está me ouvindo bem? Perfeito, tudo tranquilo. Prazer falar com você. A gente se vê poucas vezes aqui em São Paulo, quando você vem a alguma feira. Eu nunca fui te visitar aí. Pois é, eu não sei precisar os anos, mas já há mais de cinco anos que nós não nos vemos. Eu acho que sim. Há algum lançamento da Biolo aqui que a gente... É, mas ultimamente eu tenho me embranhado cada vez mais na produção, nos vinhos, então eu também tenho viajado, mas dentro de regiões produtoras. Eu te acompanho bastante aqui no Instagram e é uma loucura. Eu percebo que você trabalha muito, produz muito e gosta muito do que está fazendo. É isso aí, não é? Exatamente. Gosto bastante daquilo que faço. Gosto de trabalhar com pessoas que também sintam a mesma paixão do que eu. Gosto de trabalhar com as pessoas na mesma sintonia. Então, eu gosto de trabalhar com pessoas que percebam que o vinho é um elemento natural, um elemento mágico, cria muito deslumbramento nas pessoas, que é uma bebida, que é um alimento, então precisa de todos os cuidados, toda a atenção. E o que eu costumo dizer a eles é que isto aqui não é parafuso, Então, é uma matéria viva, então temos que cuidar com muito carinho, com muito respeito, entregando-se ao máximo. E como é que você veio parar aqui no Brasil? Porque em Portugal a gente sabe que existe até um preconceito de região para região. O cara que é do Douro não gosta de pão de alentejo, o outro que é do Alentejo não gosta de provar vinho do Dão, e assim vai. Ele sempre tem o... Eu posso dizer, porque eu sou português também, né? Nascido no Brasil, mas eu também sou português. E tenho família lá e tudo. E eu sei que tem um preconceito grande. Um não prova da outra região. Aí você resolveu vir para o Brasil. Primeiro eu queria saber, como é que você escolheu essa profissão? Por quê? Se tem alguma coisa familiar, alguma coisa assim? E como que você veio parar no Brasil? Por quê? Como é que foi isso? Então é assim, não sei, mas em Portugal eu não sei se vou conseguir emprego como é novo, né? Do tanto que eu falo dos vinhos daqui, né? Mas não, sou um profissional, né? Então primeiro me apaixonei. Não faço por mera propaganda publicitária. Não é nada disso. O que falo é porque faço e faço com paixão, com intensidade, com amor. Quero o máximo de mim, então faço assim, faço aqui e faço noutro país qualquer. Então isso não muda. Tradição. Como eu vim parar no vinho foi por um acaso. Não tenho nenhuma tradição familiar com o vinho, com a produção de vinhos. Então, com 18 anos, me vi a estudar dentro da primeira escola de agronomia de Portugal, que é um instituto superior de agronomia em Lisboa. E fiz uma licenciatura de engenharia agroindustrial, onde me especializei em enologia, onde fui colega de turma de vários amigos meus que hoje são grandes enólogos portugueses, o António Maçanita, o grande expoente, né? Mas tenho outros amigos meus, Tiago Felícia, o António Saramago, filho, né? Então, vários amigos meus. Outros no vinho, mas na área comercial. Por exemplo, lembro-me do João Palhinha, que é o responsável pela Colimpor aqui no Brasil. Então, com 18 anos, sem ter uma ligação com vinhos, vi-me dentro de uma escola de agronomia estudando enologia. E foi uma... Eu, com 18 anos, nunca tinha bebido... Vá, a minha mãe tem um café, não é? Então, certamente que eu devo ter bebido alguma bebida alcoólica, bebida brincada, assim, por exploração, né? Experimentação. Mas foi com 18 anos que o meu pai passou a ter um companheiro de bebida à mesa. Porque até então ele tinha esse ato solitariamente, não é? Só ele bebia. Sim. Então, entrado em agronomia, em Lisboa, lá tive todas as minhas primeiras vezes da vida, né? Todas aquelas maluqueiras eu as tive lá. E foram cinco anos onde eu me formei como... Eu tive uma educação, era muito mimado, não é? Muito filhinho da mamãe. Então, eu sou originário de uma... Os meus pais são de uma pequena cidade que fica no Dão, no centro de Portugal. E com três anos eles foram fazer a vida em Lamego, que fica a 12 quilômetros do Rio Douro. Então, eu sou um cara... Sou um beirão que virou transmontano, né? Então, a minha alma é Nortanha, por assim dizer. Mas eu me formei como pessoa, como profissional teórico, né? Em Lisboa, dentro do Instituto Superior de Agronomia. E depois, quando estava a finalizar o meu trabalho de fim de curso, surgiu a oportunidade de vir fazer um estágio em 2004 na Miolo. E aí, a minha história começou, né? Vim a... Lembro isso. Vim, Beto, ganhei... Trabalhei dois meses. Trabalhei ilegal, que eu não poderia trabalhar. Ganhei quinhentos reais por mês. Em dois meses, até mil reais. Hora extra. Não era isso que me movia. Nunca me movia o dinheiro, entende? Sempre foi a paixão, desde o início. Óbvio que eu devo isso aos meus pais, que nunca precisaram da minha força de trabalho para os ajudar. Então, eles me permitiram essa liberdade de eu ser o que eu quisesse ser naquele momento, né? E então, sou muito agradecido a eles por causa disso. E então foram dois meses intensos de entrega máxima. Se fosse preciso não dormir, no outro dia eu estava lá pronto para remontar, porque eu fiquei responsável em 2004. Só por... acho que eram mais quatro pessoas e éramos os responsáveis pela gestão da maceração dos tintos da miúdia. Então, foi uma experiência... Uma grande experiência com vinhos tintos. Eu ative aqui no Brasil, um país que supostamente não tem condições para produzir vinhos tintos e só tem condições para produzir espumante, né? É. O Adolfo Lona está dizendo aqui que você é o cara. Você ouvir isso do Adolfo Lona é uma honra, né? Ele ajudou a fazer essa viticultura brasileira acontecer, né? Não, para mim é uma honra, óbvio. E é uma honra a várias pessoas. É uma honra trabalhar todos os dias com a Adriana. É uma honra ter trabalhado com o Michel Roland. Então, eu tive... Eu não tinha nenhuma... Em Portugal, o vinho está muito arraigado a grandes famílias, né? Sim, sim. A minha família é grande. A maior família do mundo é a minha, né? Só que é uma família de pessoas trabalhadoras, de comerciantes, então, que não têm tradição, não têm os tais 100 anos. Claro. Não vinha, né? É. E para mim é uma honra. O Adolfo Lona, poucas vezes falei com ele pessoalmente, mas as vezes que eu falei, aquilo que eu interajo com ele pelas redes sociais, me fazem... Tudo faz aproximar das pessoas, mesmo não as conhecendo, né? Pelas ideias que eles partilham, pela postura que elas têm. Eu me identifico muito com as ideias dele, do Adolfo Lona, agora falando particularmente, mesmo não o conhecendo a fundo. E para mim eu gosto muito... Eu gosto de situar... Eu tenho muita noção da origem das coisas. Sim. Eu tenho noção que o Adolfo Lona é uma personagem histórica do vinho brasileiro. Com certeza. Se o cara está a dizer que eu sou o cara, imagina... Eu sou um guri, né? Há 41 anos, já fiz 24 vendimas. Vou para a minha 15ª vendima, mas sou um eterno aprendiz. Sempre... Aqui um segredinho, né? Sempre todas as minhas vendimas, eu no início, eu fico nervoso ao ponto de... No primeiro dia, eu nem tomar café da manhã, às vezes vomitar, de tão nervoso, do tanto que o compromisso é dentro... Isso aí é o respeito ao trabalho, né? Isso aí acho que faz parte. É o respeito. Acho que todo mundo que tem esse respeito, essa vontade de que tudo dê certo, sente esse nervoso. Você falou aí do Michel Roland. O Michel Roland, ele foi, na minha opinião, injustiçado em um filme, né? Todas as pessoas que eu conversei, que trabalharam com ele, me disseram que talvez seja a pessoa mais fantástica na hora do corte, que todos viram na vida. Falei com o Marcelo Peleriti sobre isso, lá na Argentina, do Close de Lociete. Enfim, falei com pelo menos cinco, seis pessoas que trabalharam com ele e que me disseram isso. Qual foi a tua impressão? É assim, se tu perguntasse a ele quem é o Miguel Almeida, talvez o Michel Roland não saiba quem é o Miguel Almeida. Ele sabe quem foi o Adriano Miolo. Então, eu, na altura, o Michel Roland entrou em 2003 na Miolo e ficou dez anos. Eu acho que um dia ele vai saber. Um dia ele vai saber bem. Não sei, mas isso não me interessa. Eu não procuro fama, mas óbvio que gosto que as pessoas gostem de mim, não é? Sim, sim. Principalmente gostem de que eu participo. Mas o Michel Roland realmente é uma pessoa, é um profissional incrível. E eu tenho várias, algumas histórias com ele, e sempre de prova, de cata, sempre para ser uma pessoa extremamente simpática, sempre foi uma pessoa extremamente simpática. comigo, com o Adriano, com o Gilberto, não é? E o cara, no meio de 200 vinhos, o cara identificar os melhores vinhos, óbvio que para mim era fácil porque... Você estava lá todo o tempo. Era fácil porque nós... Exato, tu sabes, tu sabes de onde eles vieram, sabes o potencial de cada parcela, não é? Então, agora uma pessoa que aparece ali uma vez no ano, e com base em cheiros e em gostos, o cara te enquadra o teu vinho num posicionamento alto, médio, baixo, é incrível. Tu tens que... Eu me via no papel dele, chegando numa adega argentina, ou francesa, não é? e os caras botarem-te 200 vinhos na frente e tu tens que fazer... Nós começávamos sempre dos cortes dos vinhos do topo da pirâmide até à base da pirâmide. Então, é impressionante a capacidade de prova. Outra coisa muito importante que ficou assim muito vincado no Mondovino, no documentário, que foi muito injusto, que eu vi o documentário. e não tem a ver com a realidade. Ele nunca mandou comprar levedura X, nunca mandou comprar produtos enológicos, barricas. Sim, sim. Por exemplo, tirou as enzimas do processo de vinificação em brancos. Dizia que para trabalharmos com leveduras selvagens e nós fomos fazendo isso, tanto que hoje nós já temos vinhos que são 100% a fermentação espontânea. Alguns nós comunicamos, o gamé, outros são 100% espontâneos, mas nós não comunicamos por uma questão que dependa do ano. Vinho é conhecimento, então vinho não é poesia. Poesia é provar, fazer é conhecimento. Então, Michel Roland sempre se mostrou contrário àquilo que foi vincado no comentário. Foi uma honra para mim. Ele nunca avaliava o vinho com base no cheiro e sempre era com base em boca. Então, eu utilizava, me lembro das expressões lindo vinho, lindo vinho, centro boca. Ele gostava muito dos vinhos com centro boca, então eram vinhos persistentes, não é? Que tu colocasse na boca e eles não terminassem, que eles continuassem. Essa questão da boca e do nariz, eu até em algumas degustações, até para a guia e tudo mais, eu já tive essa conversa com muita gente. O vinho é para beber, né? O vinho é para beber. Então, a boca tem que ter uma importância muito maior, né? Óbvio, mas o mau cheiro também... Sim, com certeza. Mas o cheiro, se ele tiver limpo e tiver sem problemas, se ele não tiver defeito, a boca vai dar o valor do vinho. Essas castas portuguesas que no Ceival, sim, é, castas portuguesas, tem também o Toriga, né? Tem alguma coisa tua aí? Tem alguma... Você colocou o dedo nisso ou foi coisa do Adriano mesmo? Foi coisa do Adriano mesmo e que eu tive muita sorte quando eu vim para aqui em 2004, o projeto com as castas portuguesas surgiram na Miolo em 2001. Então, foi um programa... Era um programa de financiamento de fundos europeus que financiava projetos de empresas ibéricas, então Portugal e Espanha com países e com empresas de países da América Latina. Então, a Miolo, o programa chamava-se Eureka, achou eu que era, era o fundo de investimento era esse, Eureka, e então que juntou a Dão Sul com a Miolo, ok? Então, a Miolo entrou com... o capital da Dão Sul entrava com conhecimento científico. Então, os consultores da Dão Sul que... o professor Virgil Loureiro de Microbiologia Enológica, que é um dos... um dos... que é um... um Adolfo Lona de Portugal, faz os vinhos Quinta dos Termos, faz o vinho da Quinta da Berta, que é um pequeno produtor do Douro, né? O Quinta dos Termos fica na beira interior e o professor Virgil Loureiro, que é o professor de viticultura, que também é produtor de vinhos nos Vinhos Verdes. Agora me falha o nome da Quinta dele. Então, eles vieram ao Brasil, se reuniram com o Adriano e foram até o Ceibal. Na altura, o Adriano disse não, não venham aqui para a Serra, vamos lá para baixo para a Campanha, uma nova região. Isso em 2000, né? Vamos lá para baixo para a Campanha e eles aconselharam um encipamento com várias castas portuguesas. Então, Toriga Nacional, Tinta Roriz, Alvarinho, Alfrocheiro Preto, Jaiem, Trincadeira Preta. Então, um encipamento tipicamente do Dão, né? Faltou, e eu há pouco tempo brinquei com o meu professor, o professor Virgil Loureiro, eu disse, ó, faltou vocês deixarem o encruzado e o encruzado, eu tinha dito. E Jaiem também tínhamos e temos, temos como coleção empeleográfica, né? Então, o encipamento vem dessa ligação da Miolo com a Dom Sul, depois o projeto não foi para a frente, não é? A Dom Sul foi lá para cima para Francisco, e hoje ainda existe com a marca Rio Sol, não é? E a Miolo também foi para o Valde São Francisco nesse mesmo ano com a marca Terra Nova. Então, foi um mero acaso eu ter vindo ter o Riolo e ter, por acaso, trabalhado com castas portuguesas que revelaram, a Turiga Nacional revelou um potencial incrível, não todos os anos, mas quando os varões são secos, origina vinhos extremamente típicos, florais, corados, né? Estruturados, com bom volume de boca, a Tinta Roriz é uma casta extremamente produtiva e ela é muito abundante, né? Ela estrutura bem os tintos, então quando o verão é seco, tudo também. A Tinta Roriz só tem um problema que é com com o Mildio. Passado o Mildio, vinha sempre muito vinho e muito vinho bom. A Turiga Nacional tem Turiga Franca também? Turiga Franca também, mas temos só como uma coleção ampeleográfica. Temos Turiga Brasileira, Beto, que é uma casta de inscrição em Portugal, Turiga Brasileira. Eu trouxe na minha mala. E falar em trouxe na mala, você já levou esses vinhos na mala lá para Portugal, para os teus amigos lá? O que eles falam? Óbvio, não levei para os meus amigos enólogos, porque eles são onde eu quando vou a Portugal eu me escondo na casa dos meus pais, no Douro. Bebo os vinhos para beber com os meus amigos de infância, com os amigos dos meus pais. Dou de presente muito, bebo a maioria do vinho que eu faço, o vinho que eu levo é o vinho da miolo que eu faço e o meu pai tem um orgulho imenso e eu também me dá muito gozo entregar ao meu pai o fruto de um ano longe de Deus. Sim, sim, sim. Dá muito gozo. E isso aí não tem preço. Você mostrar isso para o teu pai e você ver o orgulho no rosto dele e isso não tem preço. Exatamente. E você, quantas, quais são as variedades que tem no Ceival? Tem bastante. Pelo que você falou aí de portuguesa tem várias. E as outras? Não, da portuguesa nós, assim, com um encipamento significativo, digo significativo com mais de um hectare, nós temos, somos os maiores produtores de origa nacional do Brasil, temos 10 hectares de origa nacional. Tinta, tinta rorista empranilho ou aragonês que seja, nós temos quase 15 hectares, também somos dos maiores, só perdemos para Rio Sol por poucos hectares. Alvarinho, nós aumentamos este ano, dobramos a área, temos 2 hectares de Alvarinho. Temos, depois, nós temos 16 castas diferentes, depois o encipamento é tipicamente francês, Cabernet Sauvignon, o Gregório entrou, boa noite, Gregório, é um prazer, Gregório Saltom. Temos um encipamento francês, o Merlot, Cabernet, Petit Verdot, uma uva muito interessante que nós estamos, que nos está a entusiasmar muito. A Petit Verdot. O Tannat, o Gamet, o Pinot Noir, que também somos dos maiores do Brasil de Pinot Noir, Pinotage, Pinotage, e depois nas brancas, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Grigio, Vionier e o Alvarinho. São praticamente 16 castas, 14, 16 castas que nós temos só no vinhedo do Seival. O que torna a miolo grande não é o volume de vinho, não é a extensão de área plantada no Brasil, é a diversidade de lugares que nós temos. Nós estamos em quatro regiões brasileiras completamente diferentes em Recife, três biomas diferentes, o Valde São Francisco extremamente árido, a Caatinga, pouca vegetação, muito calor, sol extremamente pobres, a Mata Atlântica totalmente contrária, não é? Solo rico, fértil, muita água disponível, muito verde, e o Pampa, uma região mais equilibrada, mas com uma tendência para a aridez. Temos mais de 30 variedades de uvas diferentes plantadas nestes mil hectares de vinha que nós temos, então a Miolo tem um potencial enorme, somos aquilo que somos hoje, mas temos um potencial enorme dentro de nós para sermos melhores, para fazermos diferente, para entusiasmarmos mais, para surpreendermos mais. Sim, sim. Então, temos gente jovem, eu me considero um jovem, então um cara que ama muito ainda, tem muito espaço para aprender, então se já somos bons hoje, continuem a acreditar em nós que nós vamos ser melhores lá na frente. Com certeza. Você trabalhou também com o Roberto Cipresso quando ele fez o projeto do Galvão? É, o Roberto Cipresso é o do Galvão, não é? E, então, o Galvão vinifica os vinhos dele no Ceival, então, diretamente eu tenho relação com a Tayana que é a Tayana que é enóloga responsável do projeto do Eno Wines. Então, sim. E qual é a quantidade que se produz? É uma coisa maluca, não é? Eu vejo, eu vi nas tuas fotos no Instagram, aí eu era assustador dos dias que não... Dia após dia, você trabalhando sem parar e parando tarde, começando seco? No Ceival nós temos... No Ceival são 200 hectares de vinha que este ano nos permitiu atingir o máximo do vinhedo, foram 2 milhões e 100 mil quilos de uva originária do Ceival, depois vinificámos mais 350 mil quilos do Galvão, mais 50 mil quilos que vieram duvas da Almadém para vinificar no Ceival. Pequenas produções, o Vinhas Velhas e um Cabernet Franca para entrar na linha Single Vineyards. Então, foram quase 2 milhões e meio vinificados este ano no Ceival. Foi o máximo do projeto. Na Almadém nós vinificámos quase 4 milhões e meio de quilos e agora no final do próximo mês eu vou estar a subir para o Val de São Francisco e vão ser mais 6 milhões de quilos de uva. Então, este ano este ano vou ser o enorme da Miolo. Talvez o enorme brasileiro que mais vinho fino vai vinificar. E você falou que você fez 20 vinhedimas, com essa possibilidade de fazer lá 24 vinhedimas eu fiz... É, 24. Com essa possibilidade de fazer lá no Nordeste também, daqui a pouco você está com 40. Não, vai para 25 com essas aí, exatamente. Porque essa é uma vantagem, essa é outra riqueza do Brasil, Beto. Não existe outro país no mundo que no mesmo ano tu consigas fazer... É incrível. É aquilo que nós temos no Val de São Francisco, para alguém que gosta de vinhos tecnicamente, da produção de vinhos e cita-se apaixonado até pela parte hedonística, conhecendo o Val de São Francisco nunca mais na vida ele vai esquecer a energia com aquele lugar. É memorável mesmo. Então, o potencial lá em cima está por descobrir. Se o vinho brasileiro é novo, lá em cima é o embrião. Entendes? Então, há muitos desafios lá em cima. Vai ser a segunda Vindima que eu vou fazer no Val de São Francisco e estou extremamente entusiasmado porque eu já o ano passado vi as dificuldades que a região proporcionava e este ano vou com mais vontade de frente e de fazer melhor e de puxar as pessoas que estão lá, ajudar a Elô, que é a enóloga responsável pelos vinhos da Terra Nova. O lado feminino da marca Miolo lá em cima. Então, estou muito, muito excitado por mais esta Vindima que vou fazer este ano. Agora, uma vez eu conversei com o Michel Roland quando ele ainda trabalhava para a Miolo. Ele me falou que a Merlot realmente é excepcional aqui no Brasil. O Brasil está começando a ser conhecido pelos espumantes com justiça. São grandes espumantes e não é conhecido pelos vinhos tintos. A gente aqui dentro do Brasil sabe que a gente tem grandes vinhos tintos, muitos até produzidos por vocês mesmo. Eu gosto bastante desse Toriga Nacional, eu gosto bastante daquele Taná, eu gosto bastante dos Sesmarias, o vinho do Galvão eu acho fantástico também. Aliás, tem alguns, eu podia citar aqui 10, 15 vinhos brasileiros que são vinhos sem dúvida nenhuma acima de 90 pontos. Valduga, Guáspari, tem várias empresas. É, tem vários vinhos de qualidade. Você acha que é isso mesmo é a Merlot ou a gente não precisa desse negócio de variedade emblemática? O Brasil é muito grande para tu entregares uma casta. Eu tive por curiosidade não para esta live porque eu não preparei nada, para esta live eu vim totalmente do Beto. É assim que é bom. É, eu tinha uma grande expectativa, tu és um conhecedor de já sempre, tu és um conhecedor de vinhos, de vinhos daqui, de vinhos do mundo, é uma honra participar. É honra para mim, eu também tive uma grande expectativa, eu gosto muito do teu trabalho. Ok, então, o Brasil de Candiota a Casa Nova, Candiota onde eu passei 104 meses agora a fazer Vindima, a Casa Nova na Bahia, onde está a Terra Nova, diz que estão 3.761 quilômetros. É uma loucura. Portugal de Norte a Sul, do Algarve a Faro a Chaves, são 871 quilômetros. Então, é 4 vezes maior e o Brasil começa no hemisfério norte, começa no paralelo 4 norte. Então, o Brasil é muito grande, o Brasil é continental. Para mim, eu trabalhando no mesmo país, fazendo o vinho em 3 regiões, Campanha, Francisco, eu estou a fazer vinho em 3 países completamente diferentes. Então, eu de Lamego, Anadia, dá uns menos de 150 quilômetros. Eu saio do Douro, atravesso o Dão e chego à Bairrada. Imagina com 3.771 quilômetros, quantas regiões brasileiras produtoras de vinho brasileiro existem aqui que estão por descobrir. Sim, sim. Não dá para reduzir. O Merlot realmente vai muito bem, o Michel Roland falava do potencial da Merlot no Val dos Vinhedos, na Serra Gaúcha. mas na Campanha a Merlot tem esse potencial também, mas existem uma infindada de outras, muito grande, está na, efetivamente, está muito, é a uva do Pampa, Souvenhão para nós, a melhor região onde nós temos Cabernet Souvenhão e nós temos em todas é na Campanha, a Toriga Nacional, dependendo do ano, dá vinho, acho que é uma uva fácil quando o ano é quente, Petit Verdot está nos a entusiasmar muito, fizemos este ano uma experiência com Cabernet Franc que não temos no Ceival, mas vinificamos, eu vinifiquei lá, foi a primeira vez que eu vinifiquei espetacular o potencial, a uma uva que está na moda, lá em cima no Val de São Francisco temos uvas que não temos cá embaixo, não temos cirá, temos Garnache, temos Movedre, então o Adriano me desafiou para fazer o melhor cirá do Brasil lá em cima agora nesta vinda e é com essa tesão que eu vou para lá, não é? E Movedre, eu vinifiquei, no ano passado cheguei lá o Movedre já estava vinificado então não vinifiquei, Garnache era sempre para vinho espumante, o nosso Terra Nova Rosé é um 100% Garnache, fiz uma primeira experiência com ela em vinho tinto, deu um vinho tinto leve, mas ele evoluiu muito rápido, então, percebes, não dá para dizer uma uva no Brasil e não dá para reduzir o Brasil a espumante, eu acho que quem reduz o Brasil só sabe produzir espumante, eu acho que é a perduração do preconceito que o consumidor tem para, ou do desconhecimento, ok, tem para com o vinho brasileiro, o vinho brasileiro é muito novo e por ser muito novo é pouco conhecido, ok, e estamos dentro de um país que não tem cultura de consumo de vinho, então não dá para ser preciso ao ponto de dizer que esta é a uva, que este é o vinho, entende-se, porque tudo está iniciando agora, tudo é muito novo, as pessoas são muito novas, tem produtores antigos sim, mas que estão a ter uma posição, um posicionamento novo, errando no excesso de madeira nos vinhos, em tração demasiado em vinhos, em uvas que não era para, então isso faz parte do começo, não está a começar agora, estamos com pessoas, eu estou a ver aqui o Marcos Figueira, um amigo meu que consumia vinho importado e ele passou a ter uma outra visão do vinho brasileiro, através disso me orgulha muito, porque não tem porquê do texto se tu não tens conhecimento, não faz sentido isso, isso não é ser uma posição. Não faz sentido, eu não consigo, eu tenho pena às vezes das pessoas que têm preconceito, é pena. É só abrir a garrafa e provar, é só abrir a garrafa. É cega, exato. Eu tenho oportunidade às vezes na feira que eu organizo o Encontro de Vinhos a gente faz o Top 5 e muitas vezes vinhos brasileiros ganharam, o próprio Adolfo Lona com o espumante entrou na frente de uma champanhe uma vez, a própria Miolo já entrou com vinhos na frente. E esse projeto, esses projetos de inversão de poda, de colheita no inverno, o Adriano já te falou alguma coisa sobre isso? Tem algum plano da Miolo? Não, não temos, não temos, nós não temos isso, no sul não conseguimos fazer porque o inverno é extremamente frio, então tu só tens uma bala para gastar, então só tens uma vindima no ano e lá em cima no Val de São Francisco lá em cima no Val de São Francisco tu tens duas vindas mas não é poda invertida, poderias ter perdida lá ou reduzis um ciclo, nós lá em dois anos poderíamos originar cinco safras, mas originamos quatro, então damos um repouso maior entre safras, não vamos no limite porque é incrível, é que a região do Val de São Francisco para mim, para mim o vinho eu vinho tu ainda não me perguntaste, não sei se é uma pergunta que eu estou a puxar para agora é uma pergunta que tu ias fazer à frente, mas o vinho não é natural, o vinho é uma vida humanizada, sem ser humano não existe, é como quando se fala de sem intervenção, sem intervenção não existe o vinho, é assim, Beto, exato, agora eu sou apologista de vinho com posicionamento de conhecimento e quando tu sabes o que estás a fazer tu intervenes pouco, não é? Sim, sim, mas sem intervenção não existe vinho, o ser humano faz parte disso tudo. Não tem, mas tu nem tens uva, porque se tu não podas o vinhedo, a vida era um elemento selvagem, é um arbusto selvagem, se tu não podas, ela só dá galho e folha, não é? Sim, 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 ela interpreta a poda como um ato de morte, então para gerar a vida, ela lança um elemento que engana os animais, que é a uva doce e no meio tem a semente, então os animais comem e depois quando vão para outros lugares eles defecam e largam a semente que vai furar a espécie, então isso é isso é uva, entende? Então a uva então vinha isso e e qual foi a pergunta que eu agora me perdi? Não, a gente estava falando da poda invertida que a gente começou a falar mas aí a poda invertida isso então nós eu tive este ano comigo comigo a fazer estágio vendima comigo o André um paulista que é sócio de um projeto que é Terra Nosta ali perto da cidade da Guaspari e ele foi fazer vendima conosco e ele me explicou o negócio da poda invertida que eu até então não tinha entendido então agora eu sei o que é então eles são eles também entram entram nesse esquema quando a uva vai dar vai dar uva e eles podam e só vão agora neste período aqui do inverno que eles vão ter a única a única colheita sim uma colheita só uma colheita só então é incrível percebes isso é a diversidade que o país tem que te permita isso que te permita colher em dois anos cinco vendimas que te permita colher em regiões que tu podes chegar a duas vendimas que colheres uma em regiões temperadas que te permite fazer em Santa Catarina em Santa Catarina então é é um potencial enorme não é o vinho brasileiro está ainda a errar à procura de uma identidade o vinho brasileiro não é só espumante o vinho brasileiro existe mais vida no vinho brasileiro que o vinho espumante existem grandes brancos existem grandes tintos e tudo está a começar agora tudo tudo é muito recente o vinho brasileiro moderno tem vamos dizer que os primeiros grandes vinhos surgiram em 2005 então estamos há 15 anos é muito pouco tempo 15 anos é um adolescente o cara ainda maturidade para entrar numa universidade então o vinho tem 9, 10 mil anos de idade em Portugal são 4 mil anos de idade no Brasil vamos dizer que tem 490 e poucos anos ou 480 e poucos anos e vinho moderno brasileiro tem apenas 15 anos isso é muito novo é muito novo é muito novo tivemos alguns grandes vinhos tivemos alguns vinhos bons na década de 90 aqui na safra 91 teve alguns vinhos muito bons mas eram outsiders agora vamos dizer com consistência prepararam um dois vinhos o Granjoneão e mais mas nada tem aquele cara lá não e aquele cara um cara ali de Porto Alegre que é o Adega Medieval o Adriano foi consultor dele família Carral mas hoje tu é mas hoje tu falas de que? falas de falas de falas de falas de Valduga Saltum Mio não hoje é muito mais Gaspar hoje está totalmente diverso não tem é agora o Adriano vocês têm uma o Maurício está tirado do meu bigode o Maurício gostou do teu bigode o Adriano ele assim eu vejo muitos enólogos principalmente do Novo Mundo tem um acesso muito grande a 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 vinho né você tem isso vocês provam você o Adriano vocês provam para ter uma sei lá um um caminho alguma coisa do tipo é assim se nós estivéssemos em São Paulo nós provaríamos mais mas sempre que nós vamos lançar um vinho um vinho novo aqui o Gustavo Bertolini está a dizer exato via mão nebiolo exato é esse projeto aí que eu não sei pronunciar mas sempre que nós vamos lançar um vinho novo no nosso no nosso portfólio nós coletamos a mostra vinhos do mercado brasileiros e estrangeiros então nessas alturas aí nós provamos sempre vinhos de outros países e cada um depois por si tem a curiosidade natural de experimentar não é o meu know-how é muito grande em Portugal o França são um cara virgem não é é um eu aponto isso como um ponto a melhorar da minha parte percebes-me beber mais vinhos de outros países então me foco muito nos meus e naquilo que eu penso que é o certo que eu acho que por um lado tem vantagens tem desvantagens sim sim num podcast que eu gravei no sábado eu considero a vantagem tu não tens tu não segues tu não copias alguém então tu tens uma linha mais identitária não é mas há uma coisa que nós temos há uma premissa sempre que vamos fazer um corte é o mantra é tudo pelo melhor vinho e o melhor vinho é no caso dos dos brancos são são vinhos e bocas os brancos vão em madeira procurar volume os brancos vão na madeira procurar o comprimento da acidez os tintos os tintos é a estrutura obviamente a parte aromática é secundária porque são vinhos que vão ter estágios em madeira estágios em garrafa então tu não tens mão nessa paleta não é mas então não podem ter aromas defeituosos e privilegiamos os tintos com o volume com a extensão da boca esse é o nosso nosso guia e depois o que muda são as regiões as características das regiões e as castas o comportamento de uma toriga nacional é completamente diferente de um pativerdor de um merlot de um cabernet então isso aí faz categorizar os vinhos e você acha que a região que você está é a melhor para vir o tinto do Brasil? A campanha do Valdez Vinhedos a campanha assim é uma região que tem um potencial enorme ainda poucos poucos produtores da IP extraem o máximo potencial dela eu acho que a grande crítica que eu faço à campanha é a falta de homem a região tem potencial tem sobra a região sobra mas o homem falta parece o dodo o homem falta também falta a mão de obra sim mas eu digo falta no conhecimento naquilo que estão a fazer então tem ainda um pouquinho falta o homem eu não quero muito alongar nesse tema são poucos produtores que na minha opinião ainda extraem muito pouco que estão em potencial da campanha mas como o potencial é a terra dos tintos brasileiros talvez é a terra dos tintos é a terra dos tintos é o lugar que naturalmente entrega mais fácil um vinho para beber agora e um vinho com potencial de guarda por exemplo na Serra Gaúcha no Valdez Vinhedos os tintos tu tens esse potencial de guarda mas depende do ano é muito ligado ao ano é campanha não tu tens uma uniformidade para vinhos para todo o ano sempre e na Serra não é bem assim agora outra região que me tem entusiasmar muito é o Valdez São Francisco e lá há um o ano passado eu já eu sabia que era uma diveteira o Maurício vai abrir um Quinta do Ceibal Castas Portuguesas 2015 eu vou falar para ele trazer aqui em casa que eu estou a beber mas Beto lá em cima ao Valdez São Francisco eu também tenho anseio de conseguir produzir grandes vinhos de guarda e é assim uma maluquice quase como é que tu consegues fazer isso num vinhedo que produz duas vezes só ainda o meu a chave para isso é o tanino é o tanino é o que? o tanino a estrutura a estrutura então é aquele ponto que me vai desafiar que me vai desafiar mais lá em cima no Valdez São Francisco mas eu acredito muito no potencial do Valdez São Francisco é incrível eu tive o ano passado um mês e meio lá na região e e e eu me considero que eu que eu passei a conhecer mais do vinho brasileiro lá em cima ainda não fiz vinho em São Paulo né mas ali é muito mais extrema tu estás muito mais no limite tu estás é o paralelo 8 né então é um é uma região que só existe por causa de um rio que nasce em Minas Gerais sim 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 porque que passa por vários estados brasileiros então é é uma região que tem pouca gente lá a produzir a produzir vinho tem outro contrarne o meu que é o Ricardo Henrique da Rio Sol sim agora vão ser a partir de julho vão ser dois portugueses a fazer vinho brasileiro bom vinho eu provei um grande vinho que o que o Ricardo acabou de lançar aí muito bom realmente agora você acha que a característica do vinho brasileiro é muito mais talvez junto com o Uruguai é muito mais europeia do que os vizinhos Argentina e o Chile que é que é quase um vizinho né que tem não tem fronteira com o Brasil mas você acha que eles são os vinhos mais europeus uma acidez natural né não precisa acrescentar acrescentar ácido tartárico menos álcool é por exemplo na campanha não preciso adicionar ácido tartárico nem açúcar então isso aí quando eu fiz vinho de Imano Alentejo o açúcar do Alentejo é um açúcar ácido é ácido tartárico né sim então esse negócio da chapitalização que é muito demonizado né regiões quentes tem o desequilíbrio ao contrário então não adicionam açúcar adicionam ácido são cristais é uma adição então a característica mais europeia a característica europeia é um facto no Val dos Vinhedos é um facto na Serra Gaúcha tu tens mais frio os sols são mais férteis europeia mas qual país da Europa europeia não não Portugal que é ali um país de clima tudo bem no Douro dizem continental vamos considerar Portugal Mediterrâneo que Espanha também que é extremamente árida então europeia norte de Itália França e ali a parte da Alemanha então tu tens mais frescor nos vinhos tu tens menos álcool então o Val dos Vinhedos tem isso agora a campanha Val de São Francisco eu na campanha este ano fiz vinhos são 17% em álcool este ano aqui foi um ano 2018 igual os Marias tem 15 e meio está todo mundo falando desse 2020 está todo mundo falando desse ano está falando porque a região com os 90% do vinho brasileiro que é a Serra Gaúcha conseguiu um grande ano então óbvio todo mundo fala porque a Serra Gaúcha foi efetivamente um grande ano aqui como são mais eles falam mais a campanha foi um ano normal foi igual a 2018 entendes então em 2018 o Sismaria está com 15 e meio eu fiz também em 2018 Torigas Merlós com 16% de álcool o Reserva Tempranilho 2018 tem 14 e meio de álcool natural com parte de quase a maioria do corte foi feito fermentação espontânea então a região da campanha é uma região muito equilibrada eu encontro muito equilíbrio só que tu tens que arriscar não é? tu tens que tens previsão de chuva mas tens mais cinco dias de tempo seco pela frente não é? não colhe agora deixa que ir a chuva colhe mais daqui colhe mais à frente então então tu vais ter a melhor tanina a melhor boca mais mais volume mais álcool não é? só que é um é um risco é uma permita correr todos esses riscos porque eu vivo eu saio dos meus afetos e eu me entrego ao meu desconforto de uma vendima no Ceival em cima dos tanques dormindo se for preciso não dormindo entende? e uma colheita na hora ideal Exatamente então para fazer grandes vinhos tu tens que arriscar então eu não sei se eu respondi entende? esse negócio o vinho brasileiro é muito diverso entende? não tem como tu entregares um estilo para o vinho é muito diverso as distâncias são muito grandes Sim outra pergunta aqui MRS MRCS FIG é o Marcos Marcos Figueira Marcos Figueira se o Vale seria a terra dos brancos seria a terra dos brancos e dos espumantes só que os teimosos só que os teimosos fazem vinhos tintos e bem feitos muitas vezes bem feitos exatamente agora Borgonha também é uma teimosia também tem vários lugares Borgonha Borgonha não tem condições para claro bota lá as caras da Borgonha a fazer uvas para espumantes fazem talvez melhor caras de champanhe entende então isso aí é tudo só que eles óbvio foi criada a tradição em cima de Pinot Noir vinhos tintos leves óbvio que sim porque a condição para vinhos de guarda encorpados não existe então criaram esse nicho aí então vamos beber vinho ok vamos beber vinho de todos os países não vamos menosprezar ninguém vamos ter eu acho que o brasileiro a solução do vinho brasileiro é o consumidor brasileiro claro eu ia te falar isso também quando eu conversei aqui com o Roberto Cipresso acho que faz uma semana ou duas ele me falou o vinho brasileiro o Brasil pode fazer grandes vinhos e tem vinhos excelentes muito bons só que o brasileiro precisa acreditar no vinho brasileiro você concorda com isso? total e mais que acreditar é o que precisa conhecer conhecer de vinho ter segurança no vinho e não ir em em chavões naqueles chavões o que é bom é o que vem de fora vinho vinho bom é vinho importado tu tens o mesmo o vinho importado tens o vinho nacional ao mesmo preço o cara leva o vinho importado nunca vai levar o vinho então isso aí por quê? porque ele não conhece ele não conhece e quando ele leva esses ah mas eu já bebi um bordô não sei o quê eu acredito que ele não gostou disso porque o gosto do brasileiro ainda é um gosto muito básico muito doce então os vinhos tintos de regiões pouco ensolaradas e mais férteis mais ensombreadas te entregam mais acidez menos álcool então os vinhos ficam mais ácidos e mais tânicos né então um cara que está iniciado nos vinhos entrou no vinho porque ouviu dizer que faz bem à saúde porque ouviu e entra e consome um vinho brasileiro um vinho de região assim mais menos ensolarada ele não vai gostar só que se é brasileira vai dizer que não vai gostar se é de outro país ah gostei gostei mas não gostou entende agora o César Maria sai todos os anos ou sonha é conhecer de vinho é beber vinho sim é beber vinho e quando ele conhece se dá a essa a esse negócio de acreditar e de confiar não é acho que o que ele quis dizer é confiar mais do que acreditar é confiar vinho brasileiro ainda tem produtores que não sabem o que estão a fazer tem mas isso também tem em outros países entende claro a gente está acabando o tempo aqui 3, 4 minutos o César Maria sai todos os anos ou só em anos especiais? não isso é um vinho esse é um vinho esse é um vinho um vinho extremamente raro é um vinho caro mas é um vinho mais do que caro ele é extremamente raro pela produção e pelos anos que é produzido e por tudo aquilo que é envolvido no sonho esse vinho é o nosso ícone de todos os ícones por acaso é feito por mim é feito no Ceival é feito com 6 uvas é feito de vinificação integral o vinho em cima de barricas para o é feito em barricas velhas entende e depois passa para um estágio de mais fica um ano e meio em barricas sendo que meio ano em barricas usadas e depois barricas novas então esse vinho tem todo um elã de produção e uma maneira de fazer muito distinta não temos pressão nenhuma para fazer então é fruto de um ano daquele lugar que é o Ceival entende então tem que ser um ano espetacular como esse 2020 como esse 2020 então em 19 anos quatro vezes em 19 quatro vezes 2008 2011 2018 e 2020 bom então vamos dizer que em 20 anos quatro vezes porque dificilmente eu acho que o ano que vem vai repetir um ano como este aqui que foi excepcional dos melhores anos que eu fiz vinho na vida eu não gostei porque foi um ano extremamente difícil onde eu tive muito muito trabalho onde eu foi o ano em que eu vinifiquei mais vinho no Ceival terminou do jeito que terminou com o negócio do Covid né e mas o resultado foi espetacular Miguel acabou faltam um minuto e meio aí foi um grande prazer falar com você eu gosto muito dos vinhos aí que você faz eu gosto da família miolo são sempre muito gentis o Adriano o Fábio o Alexandre são sempre pessoas muito gentis comigo a gente prova os vinhos e sempre eles me mostram as novidades e falar com você foi demais foi show a gente precisa falar aqui em São Paulo quando você vier tomando um vinho aí que você produziu vai ser melhor para mim também foi um foi um prazer enorme gostava de termos mais do que 20 visualizações 20 visualizações direto mas é isto o vinho brasileiro está começando né temos que acreditar naquilo que estamos a fazer não esmorecer confiar e saber que estamos no início da estrada e tem muito caminho pela frente então eu não 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 embandeiro em arco em parabéns isso não me desvia daquilo que eu quero para para o vinho e tem muito vinho brasileiro pela frente espetacular sem dúvida sem dúvida nenhuma não só por mim mas porque eu vejo do que está acontecendo entende-se então está acabando 28 segundos obrigado obrigado a todo mundo que assistiu aí são 20 pontos mais são não conheço o empratado eu acho que vai através de ti Beto que eu gostei desse perfil empratado ah ok gostei do perfil grande abraço para todos aí grande abraço tchau tchau um abraço o e-mail o e-mail o e-mail o e-mail